Salve, 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 rapaziada, farol na área prazer mais um vídeozinho pra vocês e hoje vamos estar ainda no nosso queridíssimo Rocket League. Vamos ver se o farol manda melhor. Vamos ver se o farol manda melhor no Rocket League do que ele mandou da última vez, certo? Nosso último 1v1 foi palha, mas eu tenho fé que no 2v2 a gente vai mandar bem melhor. Essa skin é braba, a culpa não é da skin, já vou avisar que a culpa não é da skin, mas vamos ver se o 2v2 a gente manda melhor. Bora nessa, rapaziada, eu tô aqui com o Insane Person, o Imundo Azul e o AGZ Gordo, né? Rapaziada aí jogando. Faraônico vem aqui, já ganha aqui a primeira, já dá um tapa pro meio. Hum, já explode o cara aqui pra mostrar, vai, que eu tô, eu tô, mano, embrasado, tá ligado? Opa. Calma, calma aí, bate aí, meu querido. Beleza. A bola vai vir aqui. Segura. Beleza. Demos um tapa aqui, ó. E demos um tapa pra lá. Viemos com tudo? Quase. Tudo bem, velho, tudo bem. Bora em 100. Nice. Esse tapa tem? Tem. Tem potencial? Tá lá, velho. Excelente, mano. É caixoleta. Aí, ó. Preparamos. O cara se complicou. O outro, mano, você viu, tentou bater, depois conseguiu bater. E deu um tapinha que ajudou a botar a bola pra dentro. Faltando 4 e 20. Que? Oi. Faltando 4 minutos e 20 segundos. A gente vai nessa, velho. Vai nessa. O faraônico vai pegar aqui o tapa. Vamos nessa. Os caras tentaram vir ali e erraram. Tô aqui com o Insane. Ele errou também. O faraônico agora vai dar o tapa pra frente. Deu o tapa pra frente. Os caras se bateram. Tapinha pra tirar de um. Tapinha pra tirar de outro. E, ó. Olha esse pinch. Olha onde foi parar a bola. Olha onde foi parar a bola. Faz o gol, meu querido. Não é possível que tu conseguiu não fazer o gol, velho. Não é possível. Ele não conseguiu fazer o gol, rapaziada. Eu dei um pinch perfeito. Mandei a bola lá pro ataque. Os caras se trombaram. E o maluco conseguiu acertar eles, mano. É brincadeira. Vai, vai. Olha o tapinha agora foi. Olha o tapa do faraó. Gastei meus confetes aqui. Nossa senhora. Deu uma trombadinha no cara. Beleza. Tiramos. Tiramos. Meu parceiro também já tinha vindo fazer o trabalho sujo. Excludi o cara. Muita calma nessa hora. Pegar esse aqui. Esse turbo. Pegamos. Opa. Paraol. Na travada. Temos pra travar. Tem. Olha o tapa. Incêne. Vai trazer pro gol. O cara atirou, velho. O cara é brabo. O cara atirou. O faraó no puxou pro meio. Mas o Incêne e o personam tava ali com a gente, velho. Vamos nessa. Complicou. Complicou. Nem vi. Explodiu. Incêne tá explodindo todo mundo, mano. O cara é o explodidor, velho. O cara, mano, explode geral, velho. Quer nem saber, bicho. Faraônico com tapinha. Tirei do primeiro. Deixei sem goleiro pro Incêne fazer o gol. Meu Deus. Ele quase erra, mas ele guarda, mano. Excelente. Aí, ó. Tapinha do faraó. Mandei muito. E o Incêne e o personam, velho. Só guardou, mano. Tá aí. 2x0, velho. 2x0. O faraó fazendo o trabalho de suporte aqui. Tem um tapinha aqui. O Incêne vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Ai, meu Deus. Deixei pra ele de novo. Caralho, não fez de novo. Calma aí, mano. Calma aí que tu não tá muito bem, não, Cenourinha. Tô bem, não, Cenourinha. Boa, Incêne. Bem. Eu tô aqui, ó. Preparado. Não rolou. Muita calma nessa hora. Fui pra travar. Nunca sei. Foi nada. Não achei nada. O Incêne tá lá, velho. Disputando com os caras. Ele tá safe. Situação tá boa. A gente vai vir aqui pro gol. Beleza. Ele vai levar a bola pro ataque. Vamos ver o que ele faz aqui agora. Beleza. Para ó com o tapinha. A bola tem que sair. Não, porra. Bola bateu no travessão e entrou, velho. Ó lá. Esse tapa aqui não foi muito bom, velho. Esse meu tapa não foi muito bom. Mas essa bola tem entrada. Brincadeira. Parecia que ela bateu uns dois metros pra cima da trava. De repente ela caiu de uma vez, velho. Vamos lá, hein. Tô na frente. Correria. Beleza. Ganhamos aqui o tapa. Pega o turbo. Opa. Nossa, o cara veio que veio. O cara veio que veio. Incêne tocou pro meio. Nossa, velho. O cara salvou, viu? O cara tava de frente pro gol. Ia guardar. E não guardou porque o parceiro dele simplesmente tirou a bola, velho. Para ó com o tapa. Explodir. Incêne. A bola tá pra você. Incêne. Incêne não veio. Não, velho. Tudo bem, tudo bem, Incêne. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, velho. Sem problema, meu querido. Ele moscou, velho. E acabou indo muito atrasado. 2 a 2, velho. Faltou num minuto e 22. Chute. Ô, chuta, 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 chuta. Não. Mandei belo chute. Quando ela queria mandar era... Você chute aí, né? Você chuta. Ou deixa que eu chuto. Nossa senhora. Foi mal, meu querido. Calma, calma, calma. Eu fui bater na bola. Opa, travamos. Foi o suficiente, foi o suficiente, velho. Travamos o suficiente. Bora, Incêne. Não, não conseguiu. Calma. Que eu consegui. Não conseguiu, mas eu consegui. Faltou um minuto só, velho. Deixou esses caras empatarem no finalzinho. Cadê você? Boa, meu querido. Bora. Bora que eu tô vindo. Bora que eu tô vindo. A bola vai voltar. Olha o tapinha. Pro meio. Incêne não tá aqui. Os caras tão se complicando. Incêne foi cruzar. Não conseguiu. Relaxa. O farol tá aqui ainda. Beleza. Olha o pinch do farol de novo. A bola vai complicar ele. Ele vem. Ai, meu Deus. Tentei, não consegui. Fiz o bait. Fiz o bait. Vai, Incêne. Você de novo. Vamos ver o que ele faz. Não fez nada. Tem que tomar cuidado. Beleza. Beleza. Opa. Tapinha. Opa. Tapinha. Não peguei a porra do turbo. Tá esquisito isso aqui. O Incêne Person conseguiu. O ataque é nosso. Cruza essa bola. Nossa, o moleque conseguiu. Salvou o time. Ele salvou o time. O Incêne vai tentar. Hum, tentei e não consegui. Prorrogação. Vai, Incêne Person. Chega. Chegou. Consegue. É meio irritante, né? Esse turbo que eu botei aqui. Acho que eu vou ter que trocar, velho. Ai, meu Deus. Ele vacilou. Ai, meu Deus. O cara vacilou também. Opa. Paraônico com o gol. Tá lá. Excelente, velho. Ótimo passo do Incêne Person. Foi seco. O outro vacilou na defesa. Não tirou a bola. Parou. Deu um totózinho na calma. E é GG. Mandou mal no duelo. Mas no 2v2 fizemos o gol da vitória. Tá valendo. Eu não vou poder trocar agora, velho. Esse turbo com esse barulho horroroso. Porque ele deu sorte e a gente conseguiu trazer a vitória. Então vai continuar assim, velho. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem de deixar o like. Lembrem de se inscrever no canal. E até a próxima, rapaziada. É nóis.